Fila exclusiva e controle de acesso. Esta foi a estratégia montada pela lotérica para evitar aglomerações entre os apostadores da Mega Sena da Virada. O prêmio de 350 milhões de reais, o maior na história do concurso, tem atraído muita gente para fazer uma fezinha. Eu tenho que ter confiança mesmo, porque só jogar por jogar não dá certo, mas quem sabe não seja 2022 o ano da minha virada. Por aqui, otimismo é o que não falta. Apostei só um, só fiz só um. Então está bem confiante, né? Vamos citar, né? Já pensou em ganhar com jogo só? Então, aqui não arrisca, não petisca. Segundo a Caixa Econômica Federal, a chance de uma pessoa que fez apenas uma aposta simples de 4,50 reais ganhar é de uma em mais de 50 milhões. Não é fácil, né? Porque a probabilidade de você ser o ganhador, ela é bem pequena, porque estatisticamente ela é, assim, muito reduzida. Porém, sempre tem a esperança. E é o que move as pessoas a jogarem. É justamente que você faz uma aposta com um valor pequeno e pode tirar uma bolada enorme. É muito dinheiro, né? A mega da virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será dividido entre aqueles que acertarem as cinco dezenas. E se isso também não ocorrer, será dividido, então, entre os que acertarem quatro dezenas. E assim por diante, até que alguém leve para casa essa bolada. Mas será que com esse prêmio dá mesmo para nunca mais trabalhar? Dependendo desse montante, você pode deixar esse dinheiro aplicado, pode viver de renda, pode investir em imóveis. Desde que foi criado, o prêmio da mega da virada nunca saiu para apenas um ganhador. Mas se isso ocorrer e ele resolver investir apenas na poupança, poderá receber por mês um rendimento de 1 milhão e 75 mil reais. Para os que gostam de dicas na hora de escolher os números, aí vão algumas, segundo a Caixa. O número 10 é o mais sorteado. Em segundo lugar, há um empate entre quatro dezenas. 3, 5, 20 e 36. Outras 16 dezenas nunca foram sorteadas. Entre elas estão 7, 8, 9, 13 e 15. Agora, qual será a dica dos que costumam jogar? Será que eles revelam os números? Tem que guardar em segredo, senão vão morar. Tchau. 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 Tchau.